A PEC das domésticas completou 10 anos em 2023, mas nem toda a categoria tem acesso aos próprios direitos. Empregadas domésticas ainda são encontradas em situação semelhante à escravidão, realidade que pode mudar com o uso da tecnologia. O governo federal lançou nesta quinta-feira um canal no Disque 100 para colher denúncias de trabalho escravo doméstico de forma mais qualificada. A iniciativa, lançada no Dia Nacional da Trabalhadora Doméstica, busca facilitar o combate ao emprego degradante, já que equipes de fiscalização têm maior dificuldade de acesso às residências. Há também uma campanha de conscientização. A gente está falando aqui da maior categoria profissional do país, ou de uma das maiores. Apesar disso, a gente convive com o cenário ainda de muita desproteção jurídico-trabalhista dessas mulheres, dessas trabalhadoras. De acordo com dados do Diese, as mulheres representam 92% das pessoas que trabalham em residências, sendo que destas, 65% são negras. A gente vê várias mulheres, mulheres negras, sendo resgatadas, mas muitas de nós ainda não achou só liberdade, porque ela ainda não descobriu que vive essa invisibilidade, por mais que sinta na pele. Profissionais do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome também devem atuar na campanha, coletando informações ao entrar nas casas para realizar a atualização do Cadastro Único. Eu creio que se a gente atuar de forma integrada com essa rede de profissionais, em todo o Brasil, 500, 600 mil pessoas que atuam nessa rede, em cerca de 12 mil unidades em todo o Brasil, eu acho que vai ser algo muito importante. Fazer política pública de verdade é algo que seja duradouro, que se reverta em questões concretas, em formas de apoio, em programas, como foi dito aqui, pensar justamente essa transição, pensar a permanência das políticas que retiram as pessoas desse lugar de sofrimento, de dor, de exploração.